Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam muito bem-vindos ao CarolCats. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a cistite idiopática felina, uma doença bastante comum entre os gatos e que tem muita relação com questões comportamentais. Todo médico veterinário que trabalha com gatos sabe que eles têm uma certa predisposição a ter problemas urinários. Não são todos os gatinhos que vão manifestar alguma alteração, algum sintoma ou ter alguma doença durante a vida, mas a casuística é bem grande. A gente sabe que os gatos têm algumas questões genéticas, o fato deles beberem pouca água também, o que faz parte das características do felino enquanto espécie. Tudo isso pode aumentar as chances de um gatinho ter sintomas ou problemas de sistema urinário. Isso faz parte sim do universo felino. E algumas doenças, elas são muito recorrentes e elas não aparecem uma vez só. Então o gatinho tem um episódio, tem uma manifestação clínica, às vezes ele é tratado com sucesso, melhora totalmente, mas de pouco em pouco tempo, ou isso vai depender de cada um, às vezes demora um pouquinho mais, mas de tempos em tempos eles podem manifestar novamente esses sintomas. Isso a gente chama de recidiva. E a cistite idiopática felina é uma doença crônica, que não tem cura e que acaba tendo esses episódios de recidiva. A gente não sabe ainda explicar por que só alguns gatos têm isso e outros não, como é exatamente que essa doença se manifesta, ainda não é tudo muito bem explicado cientificamente. Mas o que a gente tem certeza é que essa doença é multifatorial. E o que a gente quer dizer com isso? Ela tem raízes clínicas e também comportamentais. Não necessariamente a gente consegue saber o que aconteceu primeiro, qual foi o problema que o gatinho teve primeiro para começar a manifestar os sinais que o tutor percebe. Se foi primeiro um estresse ou se ele teve alguma outra alteração, algum outro problema que vai desencadear esses sinais de dificuldade. para urinar, essa inflamação na bexiga. Então nem sempre a gente consegue identificar. Mas a gente sabe com toda certeza que cuidar da parte comportamental desse gato vai ser fundamental para um controle, um controle mais efetivo. Para a gente tentar espaçar ao máximo essas recidivas ou até evitar que aconteça um número muito grande delas. É muito comum quando a gente atende um gatinho, às vezes a gente até está conversando com alguém fora de um contexto profissional, mas esse tutor de gato acaba relatando que o gatinho vira e mexe, tem alteração urinária. E ele percebe aqueles sinais, percebe as dificuldades, vai para o veterinário e aí é detectada a cistite. Trata, faz as medicações, tudo direitinho, ele melhora, dali um tempo volta. Se a gente não tem consciência de que o manejo desse gato, ou seja, o ambiente dele, a rotina dele, que tudo isso é importante e que a gente tem que fazer esse controle de forma integrada, tanto da clínica quanto do comportamento, se a gente não tem isso muito claro, a gente realmente não consegue melhorar a qualidade de vida desse gatinho. Porque tudo isso pode ser fator. Como eu falei, é uma doença multifatorial. Isso precisa ficar muito claro para a gente. E lógico que a gente vai conversar aqui sobre o que fazer, como ajudar esses gatos a terem uma vida melhor. Inclusive, esse tema foi uma sugestão de uma amiga, claro, que ela é gateira. Ela tem um gatinho chamado Eros e ele passa por essa situação. Ele tem essa cistite com muitas recidivas. E aí ela pediu, falou, Carol, faz um vídeo, fala para a gente o que a gente faz para ajudar, para melhorar isso, porque realmente é muito comum. Mas o que eu vou notar no meu gato que vai acabar me mostrando que ele pode estar com a cistite idiopática? Ou que sinais eu vou reparar no comportamento do meu gatinho que me dizem que ele tem uma alteração no trato urinário? Como eu falei para vocês, a cistite idiopática é uma inflamação crônica na vesícula urinária, que seria a bexiga. Então, esse órgão, ele fica inflamado por várias vezes a gente tem aí essa inflamação aparecendo. E o que a gente nota de mudança no comportamento do nosso gatinho? Geralmente, dificuldade para urinar. Então, aquele gato que faz, está fazendo mais vezes por dia o xixi, e aí você observa sempre de pouquinho em pouquinho. Ele não fazia dessa forma, né? Quando ele usava a caixinha de areia, você notava um volume expressivo de urina, e ele ia menos vezes por dia. Agora você nota o seu gato indo toda hora lá na caixinha, ou ele só goteja um pouquinho de xixi. Às vezes, até sai um jatinho, mas você percebe que essa quantidade diminuiu muito. Às vezes, o gatinho fica na posição de urinar, mas você percebe que ele está com dor, às vezes ele vocaliza, fica incomodado, né? Você nota que não está sendo algo natural. E pode ser que você não veja xixi. Então, ele fica ali na posição, como se ele fosse urinar, às vezes faz um pouquinho de esforço, mas o xixi não sai. Nesse caso, a gente pensa até numa possível obstrução uretral. E aí a gente precisa ir com mais urgência para o veterinário. Não é tão fácil para a gente ver a cor da urina por conta da areia na caixa. Mas os gatos com esse quadro, às vezes, também fazem xixi fora da caixinha. De pouquinho também. Você acha pequenas pocinhas em vários locais. Se ele fizer xixi no chão, você pode até ver uma cor um pouquinho mais rosada, um pouquinho mais avermelhada. O que pode indicar sangue nesse xixi. Mas o que vai ser mais, o que vai chamar mais a sua atenção é justamente esse comportamento de incômodo ao fazer o xixizinho. Então, sempre que você nota alguma coisa parecida com isso, seu gato está saindo da rotina para fazer esse xixi, você está percebendo isso, é importante você levar ele imediatamente para uma consulta, para fazer uma avaliação. Nós, humanos, temos uma cistite que é muito parecida com essa do gato. A gente chama de cistite intersticial. Ela é muito parecida. E na medicina humana, a gente tem diversos estudos científicos a respeito dela. Então, para a gente, já existe uma descrição científica mais detalhada de causas, de possíveis causas, para esse problema. E a gente sabe que o sistema nervoso, ele está intimamente ligado nesse problema. As pessoas que têm esse tipo de cistite, aí a gente acaba levando isso para os gatos também, o que a gente sabe também para o felino, é que os indivíduos, já que nem todos apresentam isso, podem passar por um estresse, por exemplo, mas não vão ter esse tipo de alteração. Então, a gente sabe que os gatinhos e as pessoas que têm esses problemas, eles têm algumas particularidades ali na inervação da vesícula urinária, naquela bexiga. Então, a gente está falando que o sistema nervoso desses indivíduos atua diretamente nessa inflamação. E por que eu estou falando tudo isso? Porque isso está intimamente ligado ao estresse. Se eu tenho quadros de estresse, se eu tenho situações estressantes que deixam esses indivíduos mais nervosos, mais ansiosos, realmente estressados, eu posso ter aí um agravamento dessas situações, dessa clínica, por exemplo. Ou então, o animal está controlado, a pessoa está controlada, mas ela pode passar por algum problema emocional, algum problema de estresse, e aí ela vai manifestar os sintomas e a cistite. Então, tudo isso é intimamente relacionado nesses indivíduos. Por isso que é extremamente importante a gente falar da terapia comportamental para o gato. A gente precisa avaliar com muito cuidado o ambiente desse gatinho se a gente quiser aumentar aí, tentar pelo menos deixar ele o maior tempo possível sem ter sintomas. Claro que quando você percebe o seu gatinho assim, você vai pegar ele imediatamente, levar para a clínica, e ele vai passar por um tratamento medicamentoso, uma terapia clínica. Sim, a gente vai fazer isso, aliviar a dor, aliviar os sintomas. Se for um caso de obstrução, muitas vezes a gente precisa de cirurgia, nem sempre só sondar o gatinho funciona, às vezes realmente ele precisa de uma cirurgia. Então, isso tudo tem que ser feito. E a gente não pode demorar para tomar essas atitudes. Mas se você não considerar, junto com essa atenção para o lado clínico, a questão comportamental não vai resolver muito, tá? Talvez você tenha melhora dessa crise, mas dali a pouco pode ser que o seu gatinho entre em crise de novo. Certo, Carol, mas então me fala de uma vez por todas o que eu tenho que fazer na minha casa para melhorar essa condição do meu gato. Se vocês me acompanham nos canais, vocês sabem que a gente fala desses pontos sempre, independente de qual seja a causa, o problema de origem, a gente sempre vai falar do ambiente do gato. Os gateiros prós tenho certeza que já tem todos os pontos aí na ponta da língua. O que a gente tem que notar? Quando a gente conversa com esses tutores que têm esses gatinhos com cistite, eles referem numa crise, né? A gente tenta investigar por que o gatinho entrou em crise naquele momento. Geralmente a gente tem mudanças. Mudanças de uma forma geral. Ou a pessoa, a família mudou de casa realmente, de cidade, viajou. Às vezes viajou com o gato e voltou. Ele manifesta sintoma, ficou estressado por conta dessa mudança. Conflitos entre gatos. Muitas vezes a gente adota um gatinho ou chega, né? Um gatinho novo na nossa casa e a gente ou não faz a adaptação devagar, de uma forma controlada, ou a gente realmente tem problemas na interação desses gatos. E se eu tenho um gatinho que já tem essas questões genéticas, essa probabilidade de ter essa cistite, pode ser um motivo para desencadear uma crise. Então, sempre que a gente consegue identificar esses pontos, você conseguiu entender o que foi que aconteceu, que fez com que o seu gatinho mudasse de comportamento, tivesse os sintomas, a gente controla essas questões. Então, esses gatilhos, se a gente consegue identificar, a gente controla isso. Por exemplo, o conflito entre os gatos. Se eu tenho gatos que não estão se dando bem e vivendo dentro de um mesmo ambiente, eu preciso resolver isso. Não adianta eu mexer em todo o resto, mas não resolver esse problema de interação, tá? Isso vai continuar deixando seus gatos estressados e se ele tem cistite, ele pode ter várias crises por conta disso. Não tem jeito. A gente precisa resolver os conflitos. Se, de repente, você não consegue identificar, você não sabe exatamente o que aconteceu, não teve uma mudança brusca na sua casa, na sua rotina, às vezes é algo muito sutil que a gente realmente não percebe, mas foi um ponto suficiente para o seu gato entrar em crise de novo. Se você não percebe esse gatilho, a gente começa a avaliar a nossa casa, a fazer pequenas mudanças, sempre devagarzinho, para ver se a gente consegue melhorar essa situação. Então, avaliar a caixa de areia é um ponto extremamente importante. Seu gato está usando a caixa como ele sempre utilizou, você trocou essa caixa ou, de repente, o substrato, mudou ela de lugar, ou não. Talvez você perceba que esse seu gato nunca usou muito bem essa caixinha. Talvez ele não goste dela, ele esteja incomodado com alguma coisa. Então, a gente precisa testar esses pontos. Quantidade de caixas é importante. Sempre o número de gatos, mais uma caixa extra. Então, se você tem três gatos, você tem que ter quatro caixas ao longo ali do seu ambiente, distribuídas na sua casa. Não todas no mesmo ponto. Isso é importante. E quando você vai escolher os locais para colocar essa caixinha, às vezes a gente tem uma tendência de querer esconder um pouquinho, né? Ah, vou colocar ali no cantinho da sala, do lado do móvel, porque daí ninguém vê a caixa. Só que seu gato, para ele não é assim, né? Ele não acha que a caixa precisa ficar escondida. A caixa pertence ao território, né? O cheirinho dele está ali. E não tem nada a ver com o cheiro da sujeira. É o cheiro, o feromônio mesmo dele que fica ali. Isso é uma forma também dele marcar o território, dele se sentir confortável. Então, não esconda essa caixinha. Deixa ela com fácil acesso para o seu gato. Mas também não num local muito movimentado. Não é que ele precisa ter privacidade para usar a caixinha. Mas se você coloca do lado, por exemplo, da máquina de lavar, que quando você ligar vai chacoalhar, vai fazer barulho, esse gato pode se assustar. E aí ele vai associar aquela caixa de uma forma negativa. Ou um local que passa muita gente, que o cachorro passa correndo na hora que o gato está usando essa caixa. Isso não é legal. Então, procure um lugar que seja tranquilo, mas não precise esconder a caixinha. E lembra da quantidade, lembra de como é essa caixa, se o seu gato realmente utiliza de forma confortável o substrato. Então, pense em tudo isso, avalia, vê se teve alguma mudança aí, porque isso é um ponto importante. Pensou na caixa, aí a gente avalia também o restante. Então, como é que está a nossa casa em termos de ambiente? Esse gato, ele tem estímulos, ele tem lugares para subir, pontos para ele descansar tranquilo, sem ninguém ficar cutucando ele, sem a criança ir lá toda hora ficar mexendo nele na hora que ele está descansando, ou o cachorro ficar fuçando. Então, ele tem pontos para descansar, para se refugiar. Ele sobe, né? Você tem o seu ambiente verticalizado. Tudo isso, a gente precisa ter atenção e precisa oferecer para o nosso gatinho. Importante também a questão desse enriquecimento físico do nosso ambiente. Quando a gente tem conflitos entre gatos, esses gatos precisam ter pontos para sair daquela situação. Então, se eles se encontram, eles não são obrigados a se enfrentar. Cada um consegue ir para o seu cantinho e fazer as suas coisas, né? Eles conseguem evitar esse confronto. Isso é importante a gente notar quando a gente dispõe ou os nossos móveis ou as prateleiras, os nichos que você coloca para esses gatos. pensam nas rotas. Eles conseguem se movimentar livremente pelo seu ambiente. E esse ambiente, ele é realmente desafiador. Ele estimula o seu gato. Isso a gente precisa pensar. Gatinho que fica entediado dentro de casa, que não tem muita atividade, que não tem muito estímulo, esse tédio, né? Aquele gato que é muito preguiçoso, além do normal, que dorme muito, não brinca, né? não tem atividades, isso é ruim. A rotina é extremamente importante para o felino. E rotina quer dizer ter os momentos de brincadeira, de interação. Você também estimula o seu gato a ser ativo. Isso a gente precisa fazer todos os dias. A gente tem que gastar energia dele. É comum o dono de cachorro saber que ele tem que passear com o cão. e aí ele faz essa associação. Não, meu cachorro ele tem passeado normalmente, então ele fica mais tranquilo ou de repente o cachorro está mais estressado. Não, mas ele não tem passeado, não está gastando energia. Então, o tutor de cão muitas vezes percebe isso, né? Ele faz essa avaliação. E o tutor de gato nem sempre. É o mesmo princípio. Se o gato está entediado, se ele está de saco cheio, ele vai ficar estressado também, né? O tédio é uma forma de não ficar confortável, de ficar estressado. E isso pode ser também fator para a gente ter algumas alterações de comportamento e no caso da cistite também pode ser aí algo que faça o seu gatinho ter crises. Quando a gente fala do enriquecimento, né? Então, a pessoa que tem esse gatinho passa no veterinário e às vezes o veterinário fala olha, precisa fazer enriquecimento ambiental para esse gato. naturalmente as pessoas pensam somente no enriquecimento físico, né? Em tudo aquilo que eu coloco na minha casa para estimular o meu gato a ficar mais ativo. Só que existem vários tipos de enriquecimento. Na verdade, a gente fala em cinco tipos de enriquecimento ambiental e várias atitudes, várias coisas que a gente pode fazer para enriquecer a rotina do seu gato. Então, o físico é só um deles. mas existe o enriquecimento social. Então, a gente trabalha as interações do gato resolvendo conflitos quando eles existem e melhorando as interações. Seja gato gato, o gato com você mesmo, o gato no todo ali, naquela família. A gente precisa trabalhar as interações. O enriquecimento cognitivo, ou seja, exatamente dessa questão mental são as brincadeiras, são as atividades, são os desafios que a gente propõe ali para o nosso gato no ambiente dele. Às vezes, você comprar um brinquedinho que você consegue rechear de comida e deixar ali para o seu gatinho perder um tempo para conseguir comer aquele petisco, isso é um tipo de enriquecimento. É cognitivo, é alimentar, essas definições elas se misturam. Então, a gente precisa realmente procurar tudo isso, todos esses tópicos, tudo que a gente pode fazer para melhorar a questão do dia a dia do seu gato e da sua família. Um outro enriquecimento que a gente fala é o sensorial. Então, você utilizar recursos que estimulem os sentidos dos gatos. Isso é bastante importante, isso é benéfico para eles. Pode usar os feromônios sintéticos para ajudar aí nessa questão de conforto, de se sentirem mais tranquilos no ambiente. Até quando a gente está resolvendo os conflitos, isso também ajuda, a gente vai estar estimulando a parte de olfato desse gato. Se você tem uma janela telada, claro, que esse gatinho consegue observar o movimento do entorno, do seu condomínio ou da rua, aproveita isso, põe um cantinho ali para ele deitar e ficar observando todo esse movimento, aquela prateleira lá em cima que ele também observa vocês andando para lá e para cá, isso é um tipo de enriquecimento sensorial, ele está vendo esse ambiente da posição que ele mais gosta, lá de cima. Então, isso é o que a gente precisa pensar. Não tem receita de bolo, eu não tenho como numerar para vocês e falar, olha, faz assim, coloca isso, a prateleira é aqui, você precisa avaliar a sua casa, a sua disposição, como é que você vai encaixar tudo isso na sua realidade e na sua rotina, mas é importante pensar nesses pontos. E lembrem que gatos são metódicos, eles criam a própria rotina e o ideal é que a gente incremente isso, que a gente aproveite esse comportamento que já é natural dele, de ser rotineiro, para que a gente mantenha isso com consistência. Então, os horários de brincadeira, os horários de alimentação, o horário do descanso dele, você respeita isso, de noite brinca um pouquinho mais, de manhã brinca um pouquinho mais, são os horários que ele tende a estar mais ativo e aí você vai estimulando esse bichinho da forma ideal. Se você tiver como programar as mudanças, talvez você saiba, eu vou mudar de casa, eu vou precisar viajar, não vou levar o meu gato de repente, mas vai vir alguém aqui cuidar dele ou eu vou precisar reformar a minha casa. Enfim, tudo que você sabe que vai te trazer uma mudança, mas que você consegue fazer de uma forma programada, faça isso devagar, tá? Avalie essa questão do gato, então, tente fazer de uma forma gradativa, pensa como vai ser mais confortável para o seu gato passar por isso, usa todos esses recursos de enriquecimento para a gente tentar fazer com que ele tenha menos estresse. Não dá para falar que ele não vai se estressar, que vai ser 0% estresse, mas o máximo que a gente conseguir diminuir disso vai ser melhor para ele. Claro que às vezes a gente não consegue programar, algumas coisas acontecem, sem a gente esperar. Tudo bem, se for o seu caso, a gente percebe, putz, tive que mudar isso, mudei de casa de repente, não sabia. Mas aí a gente tenta de novo usar todos esses recursos para fazer com que seu gato se adapte a essa nova condição o mais rápido possível e da forma mais tranquila possível. Se você avalia tudo isso, trabalha tudo isso, você aumenta as chances de conseguir controlar as crises desses gatinhos com o cistite. você vai curar? A gente não fala em cura, mas a gente fala em manter esse gato com bem-estar, com qualidade de vida, o maior tempo possível antes dele ter uma nova crise e quem sabe a gente evita um número pelo menos de crises. É assim que você tem que raciocinar nesse caso. E claro, se você tiver qualquer dúvida, se você passa por isso, tem um gatinho que tem cistite idiopática, fala com a gente, pergunta para a gente que a gente responde com o maior prazer. Deixa também sugestões de temas para a gente preparar material para vocês. Não esqueçam de compartilhar essas dicas com outros gateiros e de seguir a gente nas redes sociais. No nosso canal do YouTube e Facebook Carol Cats, no Instagram arroba vete carol cats e no Telegram gateiros e gateiras. o link fica para vocês na descrição dos nossos vídeos. Muito obrigada por assistir e até a próxima! Tchau, tchau!